O time de aposentados não irão ganhar nada. Last Dance ou Last Meme? E na primeira oportunidade, eles chegaram lá. Imperial, Boltz, Fallen, Fear, FNX, Vinnie Peacemaker estão no Major. Ai, ai. Valeu. Dezesseis a nove. Ah, meus amigos. E não foi fácil, foi muito sofrido. 2022, ano de Copa. Eu acredito que o Brasil trará o Hexa. Vou falar em Hexa esse mês. Utilizando o cupom HEXA no CSGO.net, você concorre a 15 facas. Além, é claro, de ganhar 40% de bônus. Ou seja, você já começa aprofitando. O melhor site de abertura de caixas do mundo. CSGO.net, cupom HEXA, link do site e do formulário para quem utilizou o cupom na descrição. Insane.tg, o melhor site para você multiplicar as suas skins. Para o primeiro depósito, utilize o cupom CACHORRO1337 e ganhe 100% de bônus. Para mais depósitos, cupom DOG30, 30% de bônus. O Riham tem o inventário mais caro do Brasil. Avalia. A Imperial está no Major. Fala, rapaziada. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Aqui no canal CACHORRO1337, rapaziada. É isso, guys. A Imperial está no Major, tá ligado? Então agora temos três brasileiros praticamente confirmados. A Imperial e o BR já garantidos. A FURIA. Praticamente também já classificada. Se já não estiver, né? Posso estar perdido. Infelizmente, a 00Nation está fora. Mas nossa querida Imperial está dentro. A FNX vai aí para o seu terceiro Major. E vocês sabem que, né? O FNX, até agora, jogou dois Majors na vida. Os dois ele ganhou, né? Então, tá, parça. Sonhavam que é demais, tá ligado? Vou explicar para vocês como foi esse caminho da Imperial até o Major. Bem, ela se classificou jogando no Brasil para a RMR que está acontecendo agora na Romênia. Na Romênia, dois dias atrás, ela fez o primeiro jogo contra o time do São Caetano. Ganhou. Depois foi jogar contra a Cazé, time que ela havia perdido no Brasil. A Cazé Sports ganhou. A partir daí, a Imperial ficou a uma MD3 de classificar para o Major. Então, ela iria jogar três MD3 e ela só precisava ganhar uma MD3. Eu até fiz um tweet aqui que, mano, putz. Poderia ter dado muita verda, cara. Eu ia ser muito xingado. Mas eu tuitei, ó. Imperial no Major. Nunca que esse time irá perder uma MD3 em LAN para Party Astronauts. Por quê? O primeiro MD3 foi contra a MIBR. Perdeu, infelizmente, dois mapas a um. Infelizmente não, né? A MIBR classificou, epá. E hoje ela jogou contra a Party Astronauts. E não foi fácil, cara. Primeiro mapa, Nuke ganhou os astronautas besteiros. Amigos do conteúdo, mano. Nossa. São seis map points aí para o time dos astronautas. Um minuto e trinta. Já caiu, né? O Vini. Cai também o Fênix. Vai caindo o Boltz. Consegue uma aqui o Fer. Aqui é 4x2. O Fer com... Olha aí. Olha aí. Não deixa o homem bravo. Não deixa o homem bravo, velho. Eles deixaram. A C4 está lá no Bombe B. Já tem dois no Bombe B. O problema vai descer por onde, né? Tinha que descer, olha lá. Já jogou a peça ali na mão do Fallen. A C4 está aí jogada. Eles têm 50 segundos para trabalhar. A Moquizinha machucou, hein? É, vai ter. E pior é que... Travou o fluxo. É... Ai, ai. Valeu. 16x9. Ai, meus amigos. Primeiro jogo, 16x9 para para-astronautos. Individualmente, o desempenho na Imperial não foi ruim. Vocês podem até falar aí do Vini. Mas é aquilo, guys. Frag não importa, tá ligado? O Vini faz uma posição que já é um pouco menos privilegiada. Enfim. Foi para o segundo mapa. Dust 2. E o início do jogo estava meio truncado. Chegou um momento ali que estava 7x7. Depois disso, mano. De CT, a Imperial encaixou. E reacendeu a nossa esperança. Round bem tranquilo. 40 segundos. 15x11. Os caras vão chegando. Demo fundo, mas estamos bem, velho. Estamos bem ali no bomb, né? Tem o Fallen. Vem a Smokezinha. O Fer é um cara que costuma achar que o pessoal passando, ó. Vem o Molotov. Já escutou, ó. Fica no anti-flash. Vem a Smoke. Ele vai deixar uma gaysinha no pé. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Estou falando. Estou falando, velho. Às vezes o spoiler é conhecer demais, Tigrão. 5x2. Aqui pode comemorar, brasileirinho. Estamos no terceiro. Calma. 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 Beleza. O Vini chegando legal pelo fundo. Olê. Cobra ele. Cobra ele. Olê. Aqui foi. Olê. Calma. 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 Beleza. Na Death 2, pô, imperial super, super bem. Falenzão amassou. Hate 1.53. Todo time, né? Jogou muito, muito bem. E aí, vamos para o último mapa. Inferninho. E é esse mapa que eu quero mostrar round a round pra vocês. O mapa da classificação. Tamo de CT, porra. Tá aqui, acabou. Ó, ó que gostoso, ó. Ó. Ai, que beleza, ó. Olha aí. Que maravilha, velho. Que maravilha. O Jog ainda conseguiu uma kill em cima do Fallen. Vai molotovar o Boltalha. Agora, molotovou. Conseguiu a kill. Ele tá perigoso. Ele tem AK, ele tem colete 2. Caramba. Nossa, velho. A sorte ajudou aqui, hein? Não ajudou tanto. Pra comer ali, né? O Jog. E o Jog tava meio que cego. Conseguiu a kill assim. Beleza, Fer. Ai. Ai, professor. Professor. Que isso, Vini? Beleza. Recua, recua. Tá ótimo. Tá ótimo. Vou adivinar, mano. Eles vão guardar. Eles vão ter que guardar. Esses caras vão guardar. Vai guardar nada. Vai pra... Ué. Ai. Ai. Beleza, Fallen. Beleza. Beleza. Eu acho que o problema é que existe alguém. O problema é ter um servo. Olha o Palmanone aí. Que isso, Palmanone? Caralho de flip. Beleza. Atropelado. Atropelado, ó. Beleza. Vai. Vai tacar coisa nele. Vai. Estão indo pra cima aí do Bombe B. No Bombe B é o Vini. No Bombe B tem o Boltalha também. Olha aí que killzinha gostosa. Ele penha. Ele molotov. Ele se apaga. Ele mata mais um. Esse é um... Eu até entendo, velho. Olha aí. Quase enfileirou, mas o Fallen termina. O trabalho tá sendo feito. 4x3. Flash. Beleza. Beleza, Fênix. Beleza. Caramba. Ó. Meu Deus, velho. Que beleza, mano. Que beleza. Um cara meio campanário, velho. Eu conheço. Os procedimentos, velho. Ai. Calma. Tá na mão do Vini. Vini. Porra, Vini. Não. Palma Lone mirando, ó. Toma. Calma. Calma. Beleza. Que beleza. De overclock. E aí ele... Ele fala... Cupom FMX, porra. Ai, passa. Beleza. O Fer... Ó, C4. Ó, C4. Hum, ele tá mirando o pezinho. Ai, meu pezinho. Parou de plantar. 10 segundos. Vai ter que vir. É agora. Tem que dar a cara. Não tem fake plant. É flash. Ficou anti-flash. Se ele mirar só a esquerdinha, nem precisa aí. O Fallen tem que jogar que nem o Tigrão joga aí. Ó. Beleza. Beleza. A esquerdinha é do Fallen. A esquerdinha é do Fallen. Meu Deus. Beleza. Beleza. Não é que nem eu. Estaram me vendendo uma geladeira com tela. Smart. Eu falei... Você tá... O quê? Olha aí que beleza. 3x1. Virou festa. Virou festa. Eu vou contar essa história acabando esse round, velho. E um Fer 16x8. Ele já perdeu no Tab esse round, ó. Beleza, velho. O Ben... São quatro jogadores aí com a melhor arma do jogo. E do lado... Beleza, Junji. Que beleza, velho. Olha aí. Que maravilha. Entrega, seu newbie. Demais, velho. Ó. Ô, Fê. O que você tá falando, coxo? Não, 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 não. Nossa senhora. Estamos isolados. Meu Deus. Beleza, Boltão. Kill do round, Boltão. Que qualidade. É melhor botar a tornozeleira, Tigrão. Beleza, Junji. Calma. Calma. 4x3. Vai buscar. Vai buscar. Vai buscar, ó. Já... Já te voltamos. Beleza. Pegamos, mas não pegamos. A bomba vai girar. A bomba vai girar. 2x2. Ô. Ai. Ai. Boltz. Ele sabe, ele sabe, ele sabe. Ai, valeu. Não, fala no show. Falabrão pro seu professor, não. Hum, eu tô agitando toda hora. Beleza, Vini. Olha aí, ó. 13x8. Já isolamos a base CT. Tá chegando a certo. Primeiro time, não pode pegar. Beleza. Calma. E esse... Ué, ué, e esse smoke? Gap na smoke. Floreia pediu a flecha. A flecha vem. Bomba tá plantada. O de onde? Beleza. Fênix. Ai, ai. 1x2. 1x2. É o professor. Valeu. Se a gente tirar 3 rounds, 3 armas nos próximos 2 rounds, pediu a flash e vai embora. Ai, quanto de vida ficou? 16. Não tem mais smoke. Agora vem smoke. Fer. Pressiona. 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 Beleza, Fênix. Calma. 3x3. Caiu o Fer. Olha aí, o Fênix consegue a primeira kill. Vai conseguir a segunda? Não conseguiu. É só o homem. 1x2. Tá aí na pequena área. Ai, ai. Uma hora esse retake não vai entrar. Ó. Meu Deus. Meu Deus. Esse bomba e tal uma uva. Olha aí. Esse bomba e tal uma uva, tigrão. Ó. Ele sonhou. Ele sonhou. Ele sonhou. Calma. Calma. Vai guardar. Vai guardar. Vem. Vem. Ele veio. O John veio. Beleza, John. Ele molotová de um lado. Ele vai mirar do outro. Ele vem. Ele abre. Não consegue a kill. Meus amigos. A B. Nossa. 4x3. Tá acontecendo. O grito do torcedor já vem pra garganta. Tá aí. 4x3. Caiu. Viz. Acabou. Acabou. 4x3. Calma. 4x2. Segura. Falem. Fênix. Vini. Posição que ele mais gosta. Não erra. É 3x1. Pode comemorar. Tá aí. Acabou. Acabou. Que beleza. Que beleza. Nós não somos.